Salve, salve galera, aqui quem fala é Paulo, canal Sinucas Brasil Pessoal, passo aqui para pedir para vocês que acessem o nosso canal no Youtube Sinucas Brasil, seja a gente no Instagram, Sinucas Brasil e no Facebook Façam as suas apostas junto com a gente e com o maior canal de aplicativo Beto Sinuca, ok? A gente é um canal que faz jogos aqui de Londrina Todo interior do Paraná, exclusivamente aqui do Paraná e de todo o Brasil E que vocês sigam a gente no Youtube e façam as suas apostas na Beto Sinuca Maior canal de apostas, tamo junto, aquele abraço, valeu